Vou te buscar, como nunca ver, buscar a dor, te adorar, como nunca ver, adorar, adorar, deixa eu te amar, como nunca ver, te amador, quero voltar, para poder te encontrar, só uma oportunidade, só te peço, ou, que escute o que te diz, meu coração que faz tum 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 tum, meu coração te diz tum 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 tum, vou te buscar, como nunca ver, buscar a dor, te adorar, como nunca ver, adorar, adorar, deixa eu te amar, como nunca ver, te amador, quero voltar, para poder te encontrar, só uma oportunidade, só te peço, ou, que escute o que te diz, Meu coração que faz tum 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 tum, meu coração te diz tum 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 tum, Deus conhece o teu passado, que mil lutas tem enfrentado, quantas vezes tem chorado, pensando em estar abandonado, oh, Deus conhece o teu secreto, oh, até os mais indiscretos, se supera, todas as barreiras em teu ser, hipocristo, morres por dentro, oh, nunca vais encontrar, Teu amor em outro lugar, ah, 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 Quero voltar para poder te encontrar Só com uma oportunidade Eu só te peço, escute o que te diz Meu coração que faz tum, 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 tum Meu coração te diz tum, 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 tum Em minha vida muitas vezes eu passo por tantas lutas As provações e prazeres tentam calar minha boca Vai ser que tu dê meu drama contemplando o panorama Porém quando me desperto tu me das a solução Pois faltava tu E me faz falta tua presença e tua fragrância E toda essa tua essência, tudo passa em um segundo Contigo o verso no mundo Eu quero estar contigo, pois me sinto tão seguro Vou te buscar, como nunca havia buscado Te adorar, como nunca havia adorado Deixa eu te amar, como nunca havia te amado Quero voltar para poder te encontrar Só com uma oportunidade Eu só te peço, escute o que te diz Meu coração que faz tum, 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 tum Meu coração que diz tum, 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 tum Que mistério, Adão Marcos Miliano Participação especial de JK Adorando ao Senhor E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma